Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério da Paz. Fica aqui localizado no bairro do Morumbi, um cemitério muito bonito, vocês podem ver, bem organizado. É um cemitério particular aqui de São Paulo. Estou aqui hoje fazendo uma série de vídeos, atendendo alguns pedidos dos nossos inscritos. E no vídeo de hoje a homenagem é para Marcelo Fommer, que era guitarrista do grupo Titãs. Ele, pessoal, que já chegou até a atuar também, faleceu jovem, muito jovem. Ele, que tinha um talento imenso, que com uma guitarra nas mãos se transformava, infelizmente perdeu a sua vida ao ser atropelado por um motoqueiro, aos 39 anos de idade. Então, para ele, é a nossa homenagem no dia de hoje. Estarei mostrando o local onde ele está sepultado. E que vocês possam estar assistindo esse vídeo até o final. Uma homenagem que foi tão pedida, não é, para esse artista. Peço que compartilhem o nosso vídeo, que assistam até o final. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Sabemos que muitas pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos, infelizmente. Mas colabore se inscrevendo, porque assim você ajudará bastante o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que já são inscritos, que já estão no canal desde o início e que estão chegando agora também. Muito obrigado a cada um de vocês e vamos para o vídeo. Mostrar um pouco aqui da capela, né pessoal? A capela aqui do cemitério da Paz, aqui no Morumbi, né? Vocês podem estar olhando como é a capela aqui, ó. Então, essa é a capela aqui do cemitério, né? Tem os bancos aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Nesse local, quando tem alguma celebração, eles colocam o caixão aqui, né? E os familiares ficam sentados nos bancos aqui em volta também, né? E aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tem ali, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Bonito, né? Muito bem organizada aqui a capela. Estou mostrando ela para vocês aqui também, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Amém. O pessoal está ali limpando o cemitério, cuidando do cemitério para ficar mais zelado ainda, e ele está aqui, pessoal, vocês podem ver, eu vou mostrar aqui para vocês a plaquinha. O local onde ele está, fica um banco ao lado, é a quadra 91, aí vocês vão vir aqui, é bem pertinho, quadra 91, Jazigo número 2, como vocês podem ver. Aqui, ó, aqui está a sua plaquinha. Marcelo Fomer, se eu estiver falando o nome errado, que me perdoem. Ele nasceu, pessoal, no dia 3 do 12 de 1961, e faleceu no dia 13 do 6 de 2001. Esse grande artista, né, pessoal, que faleceu aos 39 anos de idade. Tinha um futuro brilhante pela frente, mas teve a sua vida ceifada, não é? Por um motoqueiro, enquanto ele estava atravessando uma rua. Fica aqui a nossa homenagem para ele e para toda a família, não é, pessoal? Ele é merecedor. Ele fez tanto junto ao Titãs. O Marcelo, pessoal, ele nasceu aqui em São Paulo e faleceu também aqui em São Paulo. Foi um músico brasileiro, guitarrista, de pop rock, na banda Titãs. A religião dele, né, ele era judeu. Aos 15 anos de idade, ele já começou a ter aula de violão. E aí se descobriu o grande talento que ele tinha. O Marcelo, pessoal, ele deixou inacabada a sua biografia, né? Era uma biografia para a Casa Grande, que seria retomada a partir de 2008 por Gilvan Ribeiro e lançada em 2013. Ele também atuou no cinema, pessoal. No ano de 1985, atuou no filme Areias Escaldantes, em um musical brasileiro. Como eu falei, ele faleceu aos 39 anos de idade, após ser atropelado por um motoqueiro, Erasmo Castro, na noite do dia 11 de junho de 2001, sendo atingido pela moto quando atravessava a Avenida Europa, na altura do número 229, em São Paulo. O motoqueiro, né, pessoal, ele prestou socorro, mas fugiu após a chegada do resgate. Marcelo deixou três filhos, Suzy, Max e Alice. Na época, a família de Marcelo diz ter enfrentado dificuldades para prosseguir com as investigações da morte dele. Em setembro do mesmo ano, uma passarela com seu nome foi inaugurada na Avenida Juscelino Kubitschek. Que não fica muito longe, né, pessoal, do local do atropelamento. Três anos depois, uma rua no bairro de Santíssimo, no Rio de Janeiro, recebeu também o seu nome. Na sua vida pessoal, ao final dos anos de 1980, tinha um relacionamento com a atriz Bette Goffman. Essa é a nossa homenagem para o Marcelo Fomel. É isso aí, pessoal. Fica aqui a minha homenagem, né, que se estenda a todos vocês prestando essa homenagem a ele, que fez tanto pela banda Titãs, né, e não poderia ficar de fora da nossa homenagem. Que essa homenagem se estenda a toda a sua família, seus amigos, seus filhos e as pessoas que admiram o seu talento. Essa é a minha, a sua, a nossa homenagem para ele. Essa é a minha, a sua, 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 Obrigado.